E aí? Primeiro me chama de traidor, depois tenta levantar um pouco a bola, né, mas não. Eu sou o Carlos, trabalho na ThoughtWorks hoje, e grande parte disso que o menininho ali falou foi justamente porque, como eu trabalho na consultoria, eu sempre tenho que trabalhar com várias linguagens ao mesmo tempo, nem sempre eu trabalho com a mesma coisa. Então, eu vou falar um pouquinho sobre por que desenvolver em Go, ou não. Acho que o principal motivo é porque, meu, esse mascote... Cara, dá vontade de abraçar esse mascote. Olha só, cara, eu gosto muito do ABCDEV, eu queria muito dizer isso. Ontem eu fui duas vezes no hospital, porque minha febre não baixava, porque eu queria estar aqui hoje. Então, eu fui e voltei, eu ainda estou morrendo, eu espero conseguir terminar essa apresentação. Mas, acho que vai dar tudo certo. Eu vou contar uma breve história. Como já me chamaram de traidor, era uma vez um pythonista trabalhando com concorrência. Eu até comecei um curso no YouTube sobre a 5.io de Python, que algumas pessoas me xingam porque eu não terminei. E um dos motivos de eu não ter terminado foi justamente que eu desanimei um pouquinho com a 5.io do Python. E eu decidi ver como outras linguagens lidavam com o tema. Então, eu dei uma olhadinha em Scalem, em Elixir, em Go, em Rust, só está aí para marcar território, porque eu acho muito legal a linguagem, mas eu ainda não parei para ver. E sim, eu passei um bom tempo olhando Java. E, pô, Java é legal. Não vão embora, por favor. E, desde as opções, eu quis dar uma olhada melhor em Go. E eu vou falar alguns motivos dos quais eu escolhi ver Go. E os motivos dos quais eu também não gosto de Go, porque, assim, é um mix de feelings. Ora eu amo Go e ora eu quero chutar a linguagem da RM no projeto e já era. Então, vamos começar falando um pouco sobre por que Go. Tá, eu vou falar sobre coisas boas ou não? Eu estou dizendo que a síntese é semelhante a C e isso é bom? Pode parecer que não, mas, por incrível que pareça, quase todo mundo que sai das academias aí da vida dá uma olhadinha em C lá na faculdade. Então, todo mundo está um pouco familiarizado com a síntese, com a questão das chaves, com o ponto e vírgula, embora Go não tenha ponto e vírgula. Então, sintaticamente, dá para ver que tem muitas semelhanças. Tipo, a diferença é que um usa include, o outro usa import, ambos têm a funçãozinha main ali e uma pequena diferença em como printar coisas na tela, mas, no geral, as duas linguagens são bem parecidas. E, assim como C, Go não tem classe. Gente, esse mascote é muito fofo. Ele tem struct, então, ele não é orientado ao objeto no modo tradicional que a gente está acostumado a ver em Java, Python e todas as outras linguagens. Novamente, para quem está acostumado com Python, até JavaScript se rendeu e colocou lá as classes no JavaScript para não ter que ficar escrevendo o prototype. Não, JavaScript é respeito, eu gosto de JavaScript, calma. Go vai completamente ao contrário e volta 20 anos e coloca um struct de volta. Então, vamos ver o que é o tal do struct. Nossa, ficou muito pequeno, né, gente? Foi irônico, tá bom, eu entendi. Olha, eu vou ler um pouquinho para ficar mais fácil. Aqui está escrito type, pessoa, struct. Então, para quem está acostumado com Python e outras linguagens, tem dicionários. Um struct é como se fosse um dicionário, mas eu defino um tipo para ele. Então, assim como tem booleano, string e outros tantos tipos, eu posso definir meus próprios tipos. E um dos tipos que eu posso definir é a struct. Então, por exemplo, eu tenho um tipo pessoa, que é o struct, que tem um campo dentro chamado name, que é string. Então, a gente já pode ver que ele é estaticamente tipado. Eu tenho que falar o tipo dos meus campos. Aí, tipo, ah, a gente está falando de struct, então eu não tenho uma classe, então eu não posso ter métodos desse struct. Então, pensando nisso, os desenvolvedores de Go, eles criaram esse esqueminha, onde que eu clico para dar o slide? Onde eu posso criar uma função, que a primeira coisa que eu recebo é o meu struct, então o meu tipo. Então, por exemplo, eu tenho uma função que ele vai ter a pessoa aqui, que tem um ponteiro para a pessoa. Sim, ponteiros. A gente está no século XXI tendo que lidar com ponteiro. É muito estranho. Mas, conforme você vai evoluindo na curva de aprendizado de Go, isso começa a ficar natural. Mas, eu apanhei um monte. Toda hora que eu ia compilar código, ele virava e falava, ah, está faltando, era para receber um ponteiro aqui desse objeto, ele está recebendo literal. Ah, está recebendo literal e era para receber o ponteiro. Mas, enfim, então, isso daqui é como se eu estivesse instanciando, tipo, criando um método de uma classe. Só que é um método de um struct. Então, não tem classe, mas tem algo, uma solução bem próxima. E aqui é o nome do meu método em si, por exemplo, tem acesso intergaláctico, que retorna um booleano. Então, a minha função está dizendo que qualquer pessoa com um nome diferente de Rick tem acesso intergaláctico. E aqui, para quem está acostumado com Java, tem um getNome, simplesão, que retorna o nome. Um fato interessante é que Go é bem enxuto e ele tem pouquíssimas palavras reservadas. Então, por exemplo, em várias linguagens a gente tem private, em Go você tem, em Python, você usa o dunder, os underlines na frente. Em Go, se você quer que algo seja público, você escreve a primeira letra maiúscula. Então, tipo, pessoa com P maiúsculo, isso é público. Eu estou ouvindo o zan, é feio. É muito feio, gente. É tipo, daqui a pouco a gente chega na parte de concorrência, que é onde ele se vende. Porque, cara, a síntax é horrível. Então, esse método aqui tem o T maiúsculo, porque ele é um método público. Aqui tem o G maiúsculo, porque é público, sim, dá preguiça. E aí, às vezes, você está na correria lá, você escreve com G minúsculo, você vai tentar usar e tipo, pãe, esse método não existe. Como assim? Ah, esqueci de colocar com a letra maiúscula. E ele também não tem construtor, já que ele é um struct e não uma classe. Então, tem esse pattern que o pessoal de Go costuma usar, que é criar uma função com o nome new, com N maiúsculo, que é público, o tipo da estrutura de dados, e que, por exemplo, recebe os dados lá que o seu construtor queria. Por exemplo, se eu quisesse colocar dados automáticos assim, senão eu poderia só ter feito isso. Aí, por que eu tenho que ter esse e-comercial na frente? É justamente para retornar a referência da pessoa e não a pessoa em si, porque é um ponteiro. Porque os meus métodos recebem ponteiros. Então, tipo, ele tem toda essa consistência entre ponteiros e literal, que, tipo, é chato tratar. Então, é, eu estou falando porque é Go, por isso que eu coloquei um ou não lá. Porque, às vezes, você começa a ver, você só se decepciona. E aqui eu tenho o meu main, simplesinho. Ele vai ter uma variável RIC. Perceba que eu tenho um dois pontos igual aqui. Vocês não estão vendo errado e não é typo. Dois pontos igual quer dizer que eu estou instanciando uma variável e ele vai inferir o tipo automaticamente. Então, eu não preciso definir o tipo aqui. Ele já vai olhar lá que meu new pessoa recebe um ponteiro de pessoa e vai automaticamente definir RIC como new pessoa. E é a mesma coisa aqui para a Mori. Então, tipo, esses dois pontos. Em Go tem duas formas de criar variável. Uma que eu não coloquei aqui, que é pouquíssimo usado, que é, tipo, cria, é igual no JavaScript var, o nome da variável e o tipo. Ou você coloca sim e ele infere automaticamente. Enfim. E aqui eu só dou um print, então eu vou lá no RIC, que tem acesso intergaláctico, que vai retornar false. E o Mori, que vai retornar true. Então, sim, a síntax é horrível. É muito feio. E aí, como eu disse, tipo, o struct, ponteiros, ele não tem herança. Você não consegue herdar essa pessoa. E a gente pode falar um pouco melhor disso, mas tem algumas pessoas que falam que a herança é a raiz de todo o mal. E eu concordo um pouco, porque você simplesmente não sabe de onde está vindo os métodos, os campos. Você tem que ficar olhando a classe pai. Então, herança é algo que evita você escrever código. Mas, gente, um arquivo não vai ficar tão pesado se você escrever um métodozinho ali a mais, sabe? Tipo, às vezes você tem outras maneiras de abstrair coisas que não sejam herança. Mas, enfim, a gente está mesmo no século XXI. Essa é a principal crítica que todo mundo faz sobre Go. Tipo, parece que eu estou programando em uma linguagem dos anos 70. E, tipo, isso é muito pessoal. E acho que uma das coisas que eu espero que todo mundo leve aqui da palestra é que, cara, sejam críticos com linguagens. Experimente em coisas novas. Odeiem as coisas que vocês estão fazendo. Tipo, teve uma época da minha vida quando eu não era traidor, aí, quando me chamaram, que eu era muito apaixonado por Python. E, para mim, Python era o supra-sumo. E eu ainda gosto de Python. Eu, atualmente, estou no projeto em Python. E, para mim, é super tranquilo. Mas, às vezes, tem coisas também que a gente pode não gostar da linguagem. Sabe, gente? Acabou o palco. A gente não precisa apreciar tudo o que foi feito e experimentar coisas novas. Porque Python resolve uma série de problemas. Tipo, é muito mais fácil, muito mais rápido produzir em Python. Mas ele pode trazer algumas outras N problemas. E, assim, com várias outras linguagens. Como JavaScript pode trazer vários benefícios. Mas, também, para resolver alguns problemas, pode não ser a melhor solução. Então, continuando sobre as coisas esquisitas aí de Go. Eu vou falar um pouquinho sobre tratamento de erro. E Go não tem exception. Não existem exceptions em Go. Quando você tem uma função que vai retornar um erro, em vez de você fazer uma exception mesmo, tipo, raise qualquer coisa, throw qualquer coisa, você retorna uma variável dizendo que vai ter um erro ali. E aí você faz com if. E ele tem esse panic. O panic, ele é um erro quase, porque tem umas manobrinhas aí para você recuperar, mas ele é um erro quase recuperável da aplicação. Então, tipo, um panic é, por exemplo, ah, não consegui conectar no banco de dados. Não tem o que fazer. Eu vou fazer o quê? Com a aplicação de uma PayRest que não tem um banco de dados conectado. É um panic. Morre o serviço. Então, aqui eu estou tentando abrir um arquivo chamado Vigran Recipes. Se der erro, eu dou um panic. Não quero mais saber desse programa. Tipo, chega. Então, o Go, ele tem, eu posso retornar múltiplo, eu posso ter múltiplos retornos. Então, eu não necessariamente retorno uma coisa só. Então, isso permite eu ter sempre um outro parâmetrozinho, por exemplo, o erro. E não tem exception. O maior problema de Go não ter exception é a falta de stack trace. Uma das coisas vantajosas, por exemplo, quando você está programando em Java e dá uma exception lá, é que quando você olha lá no console, tem todos os arquivos, tem todos os arquivos por onde passou, todas as linhas, você vai lá e vê e está lindo. Já vai direto no lugar. Go não tem isso. Dizem que isso é um problema, mas eu não vejo isso muito como problema. Pelo menos, eu nunca caí num ponto que eu fiquei, ai, meu Deus, eu não sei onde está dando esse erro. Porque, como ele retorna o erro e não lança, isso já evita que eu fique, tipo, pegando um erro muito acima de onde ele é lançado, sabe? Eu já capturo ele imediatamente. Se eu não tenho o que fazer, eu lanço um panic. Se eu tenho o que fazer, eu já trato ali. Então, e como ele é compilado, Go é compilado. Então, erro de síntese, a maior parte dos erros já é pego em tempo de compilação. Então, eu já não tenho tantos erros, assim, para me preocupar. E erros, tipo, como o Java tem os runtime errors lá, por exemplo, no Point Exception, que o Go tem também. Isso, ele vai lançar um panic se eu tentar fazer qualquer coisa que dê um no Point Exception. Então, como é um panic, o panic tem o Stack Trace. Então, tipo, não vejo isso como um grande problema. E o que é exatamente um erro em Go? Um erro nada mais é do que uma interface. Quem aí programa em Java, C Sharp, ou essas linguagens que têm interface? Nossa, que pouca gente! Estou impressionado. Então, uma interface nada mais é do que a especificação de comportamento de alguma coisa. Então, a gente fala que Go usa uma coisa que a gente chama de DuckType. Que é, tipo, assim, você pode esperar que alguma função receba uma interface que seja qualquer coisa que tenha esses comportamentos. que é DuckType porque eu não quero saber que seja um pato. Eu quero que ele rosne, pato rosna? Eu não sei o que pato faz, qual barulho que ele faz. Mas, enfim, faça barulho de pato, que ele ande igual pato e que ele voe igual pato. Se ele fizer isso, para mim, beleza. Não quero saber o que ele é, se ele é pato ou não. Então, a interface é justamente isso. Por exemplo, aqui eu estou falando que o erro é uma interface, isso é a especificação padrão do Go mesmo. E o erro é uma interface que tem um método chamado error, com E maiúsculo, porque é público, né? Que retorna uma string. E é isso. Qualquer coisa que retornar isso daí, para mim, é um erro em Go. Então, ele não está interessado se é um struct do tipo erro. E esse ficou bem pior para ler agora. Desculpa, gente. Aqui é uma extensão do exemplo anterior. Então, como a gente tinha especificado lá o nosso struct pessoa, com o get nome e o tem acesso intergaláctico, eu criei uma interface chamada passageiro, que pede exatamente os dois métodos, o tem acesso intergaláctico e o get nome. E eu criei aqui um struct do tipo passageiro não autorizado, que recebe um passageiro, que aqui é a variável passageiro, e isso é a interface passageiro. E aí fica esse negócio estranho aqui, que fica em vários códigos, tipo passageiro, passageiro. É estranho. Então, aqui pode receber qualquer estrutura de dados, qualquer coisa que tenha esses meus métodos aqui. Então, o que está lá dentro, eu não sei. Eu só quero que tenha esses métodos. E aqui, eu implemento o error, ou seja, isso daqui é como se fosse a exception do Go. Que nada mais faz do que retornar o passageiro, e eu chamo aqui o método get nome do passageiro, que faz parte da minha interface, que implementa isso, eu não quero saber. E eu retorno mais não autorizado. Só para falar, tipo, a RIC não autorizado. E aí eu crio aqui uma estrutura chamada nave intergaláctica, que recebe uma lista de passageiros. E eu traduzi, eu tinha feito tudo em inglês, depois eu traduzi, mas esqueci de traduzir o fly aqui. Então, eu tenho o método voo aqui, que retorna um error. Está vendo? Aqui eu estou retornando o error, e não o meu passageiro não autorizado. Embora aqui eu vou retornar o passageiro não autorizado. Como assina aquela interface, a interface error, que eu mostrei. Aqui, o Go vai falar, beleza, pode compilar. Então, aqui o que eu faço? Eu tenho um for, aqui eu sei que não dá para ver, mas tem um underline. Esse underline é porque o range do Go, ele retorna o índice e o elemento. Se eu não quero o índice, se eu não quero o elemento, eu tenho que colocar um underline no lugar. Porque se eu deixo sem um underline, escrever índice lá, o compilador vai falar, ah, você colocou o índice aqui, mas esse índice não está sendo utilizado. Então, você tem que colocar o underline onde variáveis não vão ser utilizadas para passar no compilador. E o que ele verifica? Ele verifica se o passageiro tem acesso intergaláctico, se ele não tiver, ele retorna o erro. Então, isso foi mais para exemplificar como interfaces funcionam em Go. Ou quem está acostumado com Java, C Sharp, isso pode soar um pouco familiar ou não, por causa dessa síntese horrível. Mas, no geral, eu crio aqui novamente o meu RIC e o Mori. Eu crio uma lista de passageiros com o RIC e o Mori. Eu não lembro se isso daqui é igual em C. Não lembro se é assim que define um array em C, não lembro mais. E eu instancio aqui a minha nave, que é um ponteiro da nave intergaláctica. Note que aqui eu não criei o new, igual eu fiz no exemplo anterior. Eu fiz direto. E eu também só passei passageiros aqui, em vez de colocar passageiros com P maiúsculo, dois pontos. Porque Go assume a ordem se você não especificar qual campo você está colocando. Desculpa. E aqui eu dou... É outra coisa interessante do Go, que é como se fosse o let do JavaScript, sabe? Eu posso criar uma variável direto no bloco if. Então, por exemplo, o error no nave.fly. Aí eu coloco um ponto e vírgula e aqui é minha condicional de verdade. Por que isso? Se eu tentar acessar error aqui na linha de baixo, a variável não existe mais. Então, ele dá erro de compilação. Essa variável error só fica disponível dentro desse bloco. Então, se tiver error, eu dou panic. Ok? Então, chega de olhar essa síntese horrível, tipo, de ver essas coisas dos anos 70. E vamos tentar enxergar alguma coisa de boa em Go. Então, Go tem as GoRotinas. Aqui. Esse está um pouco menos fofo, mas ele ainda é fofinho. Então, vamos lá. Eu criei uma função que ele tem um laço que intera de 0 até 3 e ele dá um print no que eu passei aqui, na minha variável chamado, um, dois pontos e o i. Só para imprimir, tipo, por exemplo, aqui, chamado diretamente. Então, vai imprimir diretamente 0, diretamente 1, diretamente 2. E olha só. Aqui eu chamo direto a função. Então, eu chamo normal e ele vai executar no fluxo, como, tipo, imperativo, normal. E aqui eu faço a mesma coisa, mas eu chamo com esse Go. Então, ele vai fazer primeiro isso aqui e aqui vai ficar blocado, vai executar normalmente, imperativo, com retorno. E aqui, quando eu coloco essa palavra especial Go, eu coloco como se fosse em um subprocesso aqui dentro. Então, ele vai executar isso daqui paralelamente. E aqui eu criei duas funçõezinhas com Go na frente. Uma eu chamo e executo três vezes com Go e outra aqui é uma função anônima, igual quem trabalha muito com JavaScript já é acostumado a passar funções anônimas. É exatamente isso. Eu defini uma função que recebe uma string e já printa ela. e já chamo ela aqui direto. Então, essas duas vão ser executadas paralelamente. Então, se você olha aqui, primeiro ele chamou diretamente certinho, blocado, um embaixo do outro. E aí, quando eu coloquei o Go na frente, ele começou a imprimir o segundo, ele já imprimiu o que minha segunda função imprimia e depois terminou para o segundo e para o terceiro. E aí, algo curioso é que eu coloquei esse scan, L e N aqui, que é tipo para ficar lendo o teclado. O porquê disso? Quando a função pai, que por exemplo é a main, ela termina, o ecossistema do Go mata todos os subprocessos. Então, eu deixei lendo o meu teclado aqui justamente para não morrer as outras tarefas. Então, como ele morre quando termina a função, isso não parece ser muito útil. Então, vamos olhar melhor como resolver esse problema. Aí, Go tem a parte que eu acho mais linda de Go, que é a questão de channels. que é como você consegue orquestrar todas essas rotinas para se comunicar saudavelmente na sua aplicação. Então, vamos lá. Eu criei aqui uma função somatória e ela tem uma pequena diferença. Como qualquer função somatória, eu recebo uma lista de inteiros, até aí sem novidades. e eu recebo um C que é do tipo channel int. E o que é um channel? Olha a diferença aqui. Em vez de eu colocar um valor com igual, eu passo essa setinha. Até aqui não tem nenhuma novidade, é só uma função básica de somatória. Mas quando eu coloco essa setinha aqui, eu estou falando o seguinte, isso aqui é uma gorotine e eu quero me comunicar com esse canal. e eu estou passando isso aqui para esse canal e alguém tem que ouvir isso. Então, é tipo um broadcast, sabe? Tipo, eu escrevo ali e alguém vai ouvir o que foi escrito nesse canal. Então, olha o exemplo. Eu criei duas listas aqui, números 1 e números 2, e eu criei um canal e aí eu uso essa síntese aqui, make channel int. E aí eu chamei go somatória número 1 e o canal, passei o canal, e o go número 2 e passei o canal. E eu pego o resultado aqui, ó. Tipo, somatória 1 e somatória 2 é igual ao que vier da primeira vez no canal 1 e ao que vier da segunda vez no canal também. Então, eu vou... Essa parte aqui vai ficar blocada, esperando até que alguma coisa seja escrita no meu canal duas vezes. se não for escrita nunca vai sair daí, ele vai dar um deadlock e vai morrer. Então, eu tenho que escrever duas vezes. E... e depois eu dou um print só pra exemplificar. Então, esse código vai ser executado paralelamente, duas vezes paralelamente, e depois ele vai só colocar o resultado aqui pra mim. E tem alguns, vários patterns de como usar channel. Eu vou abordar mais um, porque como a síntax de Go é muito estranha no primeiro olhar, não vale a pena ir muito a fundo em alguns outros exemplos. Então, ficou muito pequeno de novo. Então, esse é um outro pattern que é diferente do anterior. Eu uso um select. Quando eu uso um select? Quando eu tenho vários canais e eu quero ouvir vários canais ao mesmo tempo. Então, por exemplo, eu criei três canais aqui. Um canal chamado canal 1, um canal chamado canal 2 e um canal chamado sair. E eu criei três funções que vão ser executadas paralelamente. A primeira vai esperar um segundo, vamos supor aqui usar a nossa imaginação e dizer que esse um segundo que está esperando é uma request, qualquer coisa que seja demorada. Então, ele vai levar um segundo e ele vai escrever lá no canal 1 primeiro. ele vai... Depois, eu tenho uma outra função que espera três segundos e vai escrever no canal 2 segundo. E eu tenho uma terceira função que espera dois segundos e ele vai escrever no canal sair timeout. Ou seja, o canal 1 vai... a primeira função vai executar em um segundo, a segunda em três e a terceira em dois. E aí vamos dar uma olhada no select. O meu select é tipo um switch. É tipo... Eu tenho os cases aqui. Então, por exemplo, case, mensagem 1 eu vou estar lendo do canal 1. E olha, esse for aqui sem nada é tipo um loop infinito. Então, eu vou ficar infinitamente lendo esses canais. Então, eu estou lendo eles. o que escrever aqui eu vou entrar em um deles e ele só entra um por vez. Então, ele vai ler um, vai entrar no loop de novo, vai esperar qualquer um desses canais escrever. Quando escrever, ele vai entrar no que eu especifiquei, por exemplo. Eu tenho aqui o mensagem 1 que vem no canal 1 e eu printo o canal 1 a mensagem. Então, por exemplo, aqui no meu output vocês podem ver como o canal 1 é o primeiro que vai ser executado porque ele demora um segundo só. Ele já é o primeiro que escreve aqui. Então, o canal 1 eu recebi a mensagem e ele imprime. E aí, depois, vai ser executado o meu terceiro que executa em dois segundos e eu escrevo no canal sair e eu escrevo timeout. Então, ele vai imprimir aqui, saindo timeout que é aqui. Porém, eu coloco o return. Quando eu dou o return ele acaba a execução da função. E como ele acaba a execução da função, como eu disse anteriormente, se eu returnar a função, acaba a execução dela e ele mata todas as rotinas. Então, esse terceiro bloco aqui, a segunda função, ela nunca é executada. O Go vai lá e mata o processo mesmo e acaba aí. Então, isso é um pattern, por exemplo, na documentação de Go que eu estava lendo. Eles dão um exemplo, tipo, quando você faz uma busca no Google, o Google já cacheia a web, as imagens e o Maps, por exemplo. Então, eles mandam as três requisições ao mesmo tempo e se passar de dez segundos eles matam tudo e só ficam com o web, porque o web executa mais rápido. Então, isso é, por exemplo, um pattern para timeout. Então, isso é o tipo de coisa que, quando eu vi outras linguagens que tentam trabalhar com concorrência, isso não parece ser tão simples. Em algumas você tem loop, em outras tem algumas abstrações que não são tão claras e colocar só o Go na frente, tipo, me parece muito sensato, sabe? Embora toda essa carga de síntax estranha em volta, quando você começa a dar uma olhada nos patterns de Go Hotines, tipo, é muito vantajoso e ele consegue escalar muito bem, porque ele consegue, como ele é concorrente, ele consegue compartilhar a memória, então você consegue subir dezenas de processos ao mesmo tempo e isso tem um ganho de performance muito alto. Então, um último exemplo que eu vou mostrar aqui é um simples servidor web. Eu imagino que grande parte aqui trabalha com web, certo? Quem trabalha com web aí? Até que está meio a meio. Eu não sei se o pessoal está com vergonha de levantar a mão, mas... Então, eu vou mostrar um exemplinho de como o Go trabalha com web e aqui eu já vou começar a sofrer. Isso aqui são os importes de Go. Então, esse net HTTP é a biblioteca HTTP padrão de Go. O time é a biblioteca que eu já usei na anterior, é o padrão do Go também. Esse encode JSON é padrão do Go. E olha que estranho isso daqui. Eu tenho um github.com barra gorila barra mux. Isso daqui é uma biblioteca de terceiro. Isso é muito estranho, porque você coloca diretamente a string do repositório do GitHub e aí o Go tem uma toolkit lá, você tem um command line chamado Go mesmo, e aí ele tem um Go Get. e quando você dá um Go Get, ele vai lá nesse repositório e ele dá um clone no repositório e coloca no seu path. Aí o problema disso é que alguém malicioso pode simplesmente trocar o conteúdo de todo o repositório e você se é isso aí. E isso é muito estranho, é muito estranho mesmo. Tem algumas ferramentas de versionamento de Go que tentam solucionar isso, mas é tipo tudo muito ruim. Então, no geral, você tem que tomar cuidado quando você vai dar build. Então, isso é sinistro. Fora isso, eu criei um struct aqui chamado total de pets no mundo, que é o que meu endpoint vai retornar. Eu vou criar um endpoint que retorna quantos pets tem no mundo. Isso daqui é tudo número fictício, tá gente? Eu não fui pesquisar. Então, eu tenho um struct como anteriormente, e cachorros é do tipo int e gatos é do tipo int também. E aí tem essa coisa muito estranha aqui, que é esse traço assim, que eu não sei o nome, acho que é apóstolo, sei lá. Como? Pode ser crase, justo. Tem uma crase e eu digo que para a biblioteca de Jason, o meu campo cachorros com C maiúsculo, porque ele tem que ser público, é cachorros com C minúsculo. O meu campo gatos com G maiúsculo para a minha biblioteca de Jason vai ser gatos com G minúsculo. Então, quando ele for fazer o encode disso para a web, ele vai colocar o C minúsculo e o G minúsculo. Então, isso daqui é uma coisinha para quem é do Java também, chamada Reflection, que tem Go e que eu achei bem estranho. mas funciona. Então, eu tenho duas funções. Uma chamada é Get Total de Cachorros, que, seguindo o exemplo anterior, tem um sleep ali, mas vamos acreditar que ele está batendo nos servidores de todos os países e pegando a quantidade de cachorros de todos os países, certo? E ele retorna e ele escreve no meu canal lá, igual no exemplo anterior, o Total de Cachorros. E eu tenho aqui também o Total de Gatos e ele vai esperar dois segundos e retornar o Total de Gatos no universo inteiro. E eu estou usando essa biblioteca aqui justamente porque a biblioteca padrão de Go é bem ruim trabalhar com rotas. Então, essa biblioteca abstrai um pouco e deixa um pouco mais simples a forma de trabalhar com rotas. então aqui no main como vocês podem ver eu crio um router que é do tipo mux que aí é o último barra aqui é o nome que vai ficar disponível para você. Então, mux ele tem lá um construtor dele chamado new router e aí eu consigo definir minhas rotas. router.handler function total de pets no mundo e eu retorno aqui o meu pets handler eu passo pets handler que é uma função então o meu handler func espera uma função essa função recebe o response writer que é onde eu vou escrever tipo retornar para o navegador então sempre que eu escrever nesse w aqui eu vou retornar para o browser e eu tenho a minha request que é o meu r vizinho então eu crio dois canais um canal para cachorro e um canal para gato e eu eu chamo as duas funções lá com o golzinho na frente então é bem aquele exemplo que nem eu falei do google eu chamo lá o web e imagens em vez eu como eu não preciso da informação de gatos para a informação de cachorros para retornar para os chamar de gatos eu chamo as duas ao mesmo tempo e espero elas retornar então eu já tenho um ganho logo de cara e aqui eu crio meu meu total de pets no mundo recebendo o que veio do canal de cachorros e o que veio de canal de gatos e aí eu simplesmente chamo esse json como eu disse o último aqui é onde vai ficar disponível então json.newencoder aí eu passo o w ou seja ele vai escrever no meu w que é onde eu escrevo para guspir no browser e ele vai dar um encode no pets então ele vai encodar um json que está totalmente elegível aqui mas acredite em mim isso aqui é um json escrito cachorros com o número que está aqui e gatos com o número que está aqui e aqui tem um 2.01 segundos então tipo ele executou no tempo do gato que foi o último que executou então só com esse exemplo aqui a gente já consegue ver alguns ganhos por exemplo quando tem que fazer muitas requests em um mesmo serviço então por exemplo eu utilizei Go para fazer um back-end para front-end sabe que aí eu chamo várias requests lá por baixo para retornar para o meu front-end e ele consegue fazer isso muito bem então era basicamente isso e agora eu vou falar de algumas coisas que eu não gosto fora as coisas que eu já falei ali no decorrer dessa apresentação de Go o Linter pede documentação para tudo que é público então tudo que tem um P maiúsculo eu tenho que colocar uma documentação em cima e aí tipo a maior parte dos comentários é tipo eu tenho a estrutura de pessoa lá e aí fica pessoa é a especificação de pessoa sabe porque não tem muito o que documentar já está claro que pessoa é uma pessoa eu não preciso documentar isso isso são práticas que a gente já aprende em programação há mil anos que não precisa ficar comentando tudo e Go exige isso fora isso é é recomendado usar variáveis de uma letra só igual a gente viu lá tinha o W e o R o pessoal de Go gosta muito de usar isso porque não escreve Writer e Request tem que usar W e R tipo não faz sentido W para mim o que é W W pode ser um milhão de coisas você dar nome claro para as suas variáveis já é um passo para você não ter que sair documentando tudo eu acho que meu notebook morreu é porque não tinha três pinos aqui mas eu consigo terminar é fora isso é outra coisa que me deixou muito chateado com o Go foi que o o Linter é eu fui tipo com essas coisas que eu vi variáveis de uma letra só é eu fui eu fiquei tão irritado que eu falei eu vou dar um fork nesse Linter aqui e eu vou criar um porque eu gosto muito de ter o Linter para resolver algumas coisinhas que eu deixo passar mas eu não gosto dessas regras então ele não tem opção de tirar regras igual a maioria dos Linters tem eu falei eu vou dar um fork e vou tirar e eu fui olhar o código era tipo um código de duas mil linhas e um arquivo só então tipo a galera parece que não sabe em boas práticas de programação sabe e outra coisa que eu achei que eu fiquei chateado é que os testes ficam junto com o arquivo junto com os outros arquivos com o underline teste ponto go então você abre assim seu path e tem um monte de arquivo e o mesmo nome do arquivo com o underline teste muitas vezes você não quer testar cada arquivo você quer fazer um teste mais inteiro e aí você não tem essa liberdade e as coisas que eu gosto muito em gol fora esse problema do teste tem algumas ferramentas muito boas como a gol conv que abre no browser assim bonitão como você tipo com seus testes rodando te dá notificação e achei muito massa eu gosto muito da simplicidade que a linguagem traz mesmo com essa síntese bizarra os channels e ele gera um binário então seu deploy você só joga seu binário lá na web executa ele e tipo ele é performático suficiente para executar sem precisar de nada na frente e obrigado eu sou Carlos Maniera aí no Twitter é mentira eu não posto coisa interessante mas eu posso às vezes se vocês quiserem me seguir tá aí muito obrigado aplausos 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 tchau 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 tchau